Todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, né? A pergunta número um é como que eu faço pra desaprovar o cartão sem limite? Como que eu faço pra desaprovar o tanto de dinheiro pra mim? É igual, rapaz, vocês me matam ontem. Ontem chega pra mim e fala assim, a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal, usa quanto de cartão? Aí eu fui olhar, a empresa usa 40 mil de cartão por mês, só que ela tem 300 mil de cartão aprovado. Aí eles falaram assim, sabia que esses 300 mil contam, como se você estivesse ativo lá, ou seja, eu falei, tira esses 300 mil aí. Como se você estivesse usando e contando bastante também, né? Consta. É, consta no Bacen também. Exatamente. Consta em tudo. É, minha pessoa fez que não ia constar um milhão e duzentos só de cartão de crédito. Um empresário bem sucedido. Vamos gastar o cartão. Não, Deus o livre. Você tá doido, esse mês já veio 300, então... Vamos gastar. O Kaiser, como que fazemos pra tomar o crédito? Primeiro, eu sempre falo, né, Cleiton? Eu já cansei de falar pra ele. Fala daquele basicão do nome limpo, que tem falamento. É, gente, primordial, tá? Tem gente que realmente acha que você é a tia da Crefisa. Fala assim, aqui, eu tô com o nome sujo, como que eu posso pegar? Como é que eu faço pra pegar um milhão? Você acredita? Ah, o que você tem de garantia? Não, não tem nada. É, não. Não tem nenhuma ideia, nenhum projeto, nada, nada. Eu quero um milhão. Eu quero um milhão. Um milhão não, mas um cliente falou que tinha um carro de 50 e queria 4 milhões. Isso a gente escutou. Isso a gente já escutou, já. Isso daí a gente já escutou. Eu também. Se você conseguir aprovar um desse, eu também quero, tá? A gente quer também. Mas, assim, o primeiro passo, nome limpo. E o segundo passo, que a gente até recusa, Kaiser, você precisa mesmo do recurso? Aham. Ah, não, eu quero ter... Isso é muito importante. Como você falou, eu quero ter, se eu precisar... Não. Ou nós fazemos um planejamento, se você vai usar mesmo o recurso... Já faz antecipado. Já faz antecipado, porque a gente já organiza as melhores... Já faz no canal certo. Sim. Melhor taxa, melhor prazo, carência. E daí, no caso, se eu tivesse encontrado vocês há um ano atrás, no início da obra... Eu já queria te matar desde quando eu te seguia. E eu teria falado com você, assim, pô, eu quero provisar... Vocês iam falar assim, não, peraí, você quer fazer o quê? Eu falo, eu quero construir. Aí eu ia falar assim, ok, eu planejo gastar um milhão. Você fala assim, então o quê? Então eu vou pegar um milhão pra construção. É isso? Isso. Pra investimento. Investimento. Aí, ou seja, eu não esperaria eu ter necessidade. Eu já bancaria. Já bancaria. E qual que é a característica desse daí? Por exemplo, você pegaria um recurso de longo prazo. Porque seu dinheiro tá enterrado. Com carência. Até, com carência. Até você fazer a sua empresa. Até terminar a obra. Pô, foi quase um ano pra terminar a obra. Colocar todo aquele prédio lá pra produzir dinheiro pra você leva tempo. Isso. E o banco tá disposto a esperar. O banco tá disposto a esperar. Então o banco te dá carência, entendeu? O banco te dá um prazo longo pra você pagar. Pra você fazer aquele empreendimento, gerar recurso pra você, pra você pagar. Então é isso. E é bacana também, Cleiton. Tem linhas de crédito que além do seu investimento, ela te dá um fôlego de giro. De giro. De 30% a mais, por exemplo, um milhão. Pra você... A gente joga mais 300 mil, porque assim, vai terminar a obra e você vai precisar começar o empreendimento. Então assim, ela te dá um fôlego financeiro ali. É, aí você precisa comprar matéria-prima. Ou sei lá, você precisa comprar produto pra fazer girar isso, entendeu? E o banco também faz isso por você. Então na verdade, assim, Kaiser, tem solução dentro da rede bancária, entendeu? Já entendi. Basta o... É dinheiro infinito. É o que eu venho falando ultimamente. Ultimamente eu tenho falado muito sobre dinheiro infinito. Dinheiro infinito. Dinheiro infinito, as pessoas perguntam o que é dinheiro infinito. Pra mim, dinheiro infinito é você tem um projeto, você faz a análise de viabilidade econômica desse projeto. Exatamente. Com a análise de viabilidade econômica em mão desse projeto, você encontra quem vai pagar pelo projeto. Quem vai pagar pelo projeto. Tem um monte de... Mas o que mais tem é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro querendo projeto. Sim. O que mais tem também, eu sempre falo. E só uma coisa que a gente, hoje, nesse momento, a gente tá vivendo... Maior liquidez do planeta, da história da humanidade. A maior liquidez de todos os tempos. Até medo. É. Nunca houve tanto recurso disponível como tem agora. É. Então, você que quer empreender, o momento é esse. É. Quem tá, vou, não vou, vou, não vou, a hora de ir é agora. Na dúvida, vai, que ainda dá tempo. Dá tempo. E todo banco tem, a minha frase, a sua cereja do bolo. Todo banco, ainda mais agora com as fintechs, gente, as fintechs, os bancos tradicionais, estão tentando... Elas foram um tubarão que jogaram no tanque do... Exatamente. Estão disputando aí os empresários. Olha, eu tenho essa taxa, eu tenho essa. E é o momento de você... Open Banking também vai ajudar bastante. Vai ajudar muito. E conscientizar de querer tomar esse crédito, mas assim, um crédito saudável, Kaiser. E um crédito que vai alavancar os seus negócios. O que é crédito saudável? Explica só pra... Você já falou isso umas 15 vezes, só pra só entender. Sim, crédito saudável é um crédito onde você tem a capacidade de pagamento pra pagar. Show. Porque não adianta... Uma taxa de juros... Justa. Justa. Entendeu? Boa, vamos lá, vamos listar. Pra finalidade certa. Perfeito, muito bom. É um capital de giro que você precisa? Eu quero um capital de giro. Não, eu quero construir como o Kaiser vive construindo toda semana. É investimento. Eu vou mandar postar no meu. Como é que é? Vamos repetir aqui, ó. Como é que é? O crédito saudável é... Fala aí, minha filha. Crédito saudável é o crédito certo. É o crédito pra finalidade correta. Ok, o crédito pra finalidade correta. Fala o post do Instagram, Henrique. Finalidade correta. Com a taxa de juros justa. Com a taxa de juros justa. E que eu consigo pagar. E que atenda a sua finalidade. E que atenda a sua finalidade. Você tem a capacidade de pagamento. Aí entra. Carência. Boa, eu tinha um post no Instagram e falava assim, buy Kaiser, embaixo. Tô brincando. Vou botar a pauta de juros. Carência, não. Tem problema não. Não pode botar. Não, não, tá zoando. Que paz. A gente sempre faz. Carência. Carência. Que é o que é a carência? Vou explicar aqui. Preciso ou não, né? É, a carência é o seguinte. É igual quando a gente foi tomar agora. Eles ofereceram carência. Eu falei, não, não quero. Isso. Porque muda a taxa também. Muda a taxa. Muita xariazinha. Muita xariazinha. Mas muda. É, se você, por exemplo, vai pegar o dinheiro. Já vai fazer o dinheiro produzir pra você. Sim. Não precisa. Você pega. Começar a produzir. É igual a fábrica que a gente tá comprando. Então, tipo, é uma coisa que, pô, até tá tudo funcionando. Pô, demora quase um ano. Demora. Então você precisa de um fôlego, né? Aham.